Posso ler para ti? Olá, bom dia. Hoje estamos no episódio número 92 e venho ler o nosso habitual IQ de domingo. Ora, o IQ de hoje intitula-se Humanidade em Casa. Humanidade em casa, cumprindo a quarentena, a natureza recupera. Agora, vou ler em inglês. Humanidade em casa, cumprindo a quarentena, a natureza recupera. Eu realmente rimo sempre, cada vez que lê inglês, mas isto é o habitual. Ora, espero que tenham gostado. O IQ é um poema singelo, de apenas três linhas, e que vos deverá deixar a pensar. Aliás, como todos os meus poemas têm o mesmo objetivo, a maior parte deles não têm nem início, nem meio, nem fim. Tentem, são apenas pequenos arpõezinhos para levar as pessoas a pensar. Este. E uma coisa que também vos gostava de dizer é que os poemas, os IQs começam com letra minúscula e acabam sem pontuação, propositadamente. Porque o IQ não começa aqui e não acaba aqui. Ora, com esta mensagem vos deixo, desejo a todos um excelente domingo. Regressa amanhã com mais um nosso episódio de Posso Ler para ti. Até amanhã!